O governo federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento assinaram no Palácio do Planalto o primeiro contrato de empréstimo que vai destinar mais de 600 milhões de dólares para financiar pesquisas de inovação no país. Esses recursos fazem parte de uma linha de crédito de 1 bilhão e meio de dólares no período de seis anos destinada à empresa brasileira de inovação e pesquisa, a FINEP. Esses recursos vêm sobretudo para alavancar o desenvolvimento tecnológico e a inovação uma vez que eles estão associados aos nossos projetos estratégicos. 600 milhões de dólares estão liberados para a realização dos projetos que serão contratados a partir de editais nas nossas áreas estratégicas e na medida em que esses recursos foram sendo utilizados virá o restante que totaliza 1,5 bilhões de dólares. Nós estamos falando de recursos que se aproximam de 6 bilhões de reais. A FINEP é a principal agência pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A empresa implementa as políticas do governo federal de promoção do desenvolvimento de tecnologias. A ideia é melhorar a competitividade do país e estimular o crescimento da economia. Os recursos serão investidos em empresas de setores estratégicos. Nós temos projetos na área do agronegócio, inovação no agronegócio, inovação em saúde na cadeia de fármacos, inovação em tecnologia de informação. Nós temos aí o Brasil entrando com um projeto amplo, coordenado aqui pelo ministro Kassab, na área de internet das coisas, que vai transformar diversas cadeias de produtos e serviços no país. Investir em inovação, como estamos fazendo, é aproximar a atividade criadora e a produção. É fomentar soluções para os desafios de uma indústria que não cessa de transformar-se. É promover, na verdade, o crescimento e a geração de empregos e renda. Aliás, um país com o peso do Brasil não pode abrir mão de projetos emblemáticos que impulsionam nossa capacidade de produzir conhecimento de ponta.